Não é que a Netflix lançou um episódio bônus da série Sandman? Contendo duas histórias, Um Sonho de Mil Gatos e Calliope. Vamos falar sobre essas histórias. Eita da paz, tô tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Quando foi anunciado que The Sandman seria adaptado pela Netflix, rapidamente começaram a surgir várias informações. Uma delas é que a primeira temporada iria conter 11 episódios. Mas conforme foi chegando o dia da estreia, 5 de agosto, esse número foi reduzido para 10. Eu cheguei a pensar que algo tinha acontecido e o número de episódios foi reduzido. Mas não, a Netflix na verdade estava esperando o momento certo para lançar um episódio bônus, o que eu acho ótimo. Então vamos falar desse episódio. Ele tem mais ou menos uma hora e contém duas histórias. Um Sonho de Mil Gatos e Calliope. Duas histórias que pertencem a um arco chamado Terra dos Sonhos. Vamos então conversar pela ordem. A primeira história é Sonho de Mil Gatos. Que é uma animação muito bonita, por sinal. Parece ser feita em rotoscopia, que é aquela técnica onde você filma atores reais e depois pinta por cima. Assim, por exemplo, você consegue filmar um gato e dar as expressões faciais para ele, por exemplo. A movimentação desses animais aqui está muito fluida. Eu gosto muito dessa história, Sonho de Mil Gatos, porque ela se torna fundamental dentro do universo de Sandman. Para mostrar, mais uma vez, que o Sonho, o Morpheus, o Sandman, seja da maneira como você conhece ele, ele é universal. Todo ser vivo do universo sonha. Cada um desses ser vivos vê Morpheus de uma maneira diferente. Na HQ, por exemplo, vemos o Guardião de Marte vendo Morpheus como uma forma fantasmagórica. Inclusive, ele até tem medo dele. Já aqui, nesse episódio, os gatos veem Morpheus da única maneira como eles poderiam ver mesmo. Como um gato. E volto a dizer que é por isso que esse episódio, tanto na HQ como aqui na série, é fundamental para mostrar isso. Que além de maneiras diferentes, formas físicas diferentes, ele vai aparecer também de maneiras diferentes para cada etnia aqui da Terra. Como Caicu, por exemplo, quando ele aparece no inferno e conversa com o Nava. Tem muita adaptação em como ela foi feita aqui. Ela está sombria. A fotografia está bem fiel aos quadrinhos. Toda a ambientação, o clima, as luzes, a iluminação, a trilha sonora, gostei bastante. Achei excelente, inclusive, os efeitos sonoros aqui desse episódio, que trouxeram ali uma maior imersão. Nos quadrinhos, a gente consegue ler e consegue emergir bastante. Mas aqui com os efeitos sonoros, com a movimentação dos personagens, o tom de suas falas. Tudo isso deixa essa adaptação muito melhor do que a original. Principalmente algumas cenas que ficam muito mais cruéis aqui. Como é o caso do cara jogando os filhotes da gatinha na água. Essa cena fica muito mais cruel aqui e mostra como o ser humano é em relação aos seus desejos e aos seus egos. Para aqueles filhotes não terem valor financeiro para eles, eles foram mortos. A história, de um modo geral, fala desses sonhos que sonhamos, né? Que sonhos que sonham só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E aqui na história, se esses gatos conseguirem sonharem juntos, pensarem juntos nas mesmas coisas, eles vão conseguir mudar aquele status quo e recuperar um domínio que um dia eles tiveram. Na verdade, isso forma um ciclo, né? Seres humanos dominam os gatos, depois os gatos começam a dominar os seres humanos e assim até o infinito. Outra coisa que deixa muito legal esse episódio é a narração da Sandra Oh, conhecida pela série Killing Eve e Grey's Anatomy. Ela faz aqui a gata, a profeta. Ela consegue colocar na voz ali, toda a dor de uma mãe que perdeu seus filhos. E que surpresa, ver a voz do Neil Gaiman dublando um dos personagens. E aqui também existem outras surpresas, como o ator Jamie McAvoy, que fez o Morpheus na adaptação de audiobook de Sandman. Já falei sobre esse audiobook, vou deixar o card aqui em cima. Outros atores que já trabalharam com o Neil Gaiman, que também estão aqui, são o David Tennant e o Michael Chin. Ambos trabalham com o Neil Gaiman na série Good Omnus. Estão aqui fazendo uma participação especial, eu achei isso bem legal. O episódio foi dirigido por Hisco Hussin, que é responsável por uma série muito legal chamada Andoni, na Amazon Prime. Essa série, inclusive, é uma animação dessas feitas com rotoscopia, a mesma técnica utilizada aqui. Já falei sobre essa série também aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Se você quiser, depois desse vídeo, clica lá e assiste, que é uma série muito boa e vale a pena ser vista. Agora vamos falar sobre a história da Calliope. Para mim, esse episódio, até agora, foi um dos melhores em quesito de adaptação. Eles pegaram uma história que tem mais ou menos 24 páginas e fizeram um episódio com uma média de 40 minutos, sem enrolar muito, colocando muito mais camadas e profundidade nos personagens. Principalmente a Calliope, que na HQ, ela sofre também, mas aqui ela consegue se impor muito mais e conhecemos melhor o seu dilema. Ela é uma vítima, ela está encarcerada, mas ela ganha mais camadas aqui e discute coisas bem interessantes. Até onde você ia, por exemplo, para realizar um sonho? Você manteria, por exemplo, uma pessoa presa para que seus sonhos fossem realizados? Calliope, que tem milhares de anos, uma das musas gregas de Homero, foi capturada por um escritor egoísta que conseguiu ali uma brecha em determinado momento e depois de se aposentar, ele transfere a Calliope para outra pessoa como se fosse um objeto. Uma mulher que foi capturada, mantida presa, abusada, para realizar alguns sonhos alheios de pessoas que muitas vezes serão esquecidas. E é legal como esse episódio discute isso. Se você, por exemplo, para realizar seus sonhos, você destrói o sonho ou a liberdade de uma outra pessoa, de que vale esse sonho? Você está construindo tudo isso num castelo de areia. E de que vale também o conteúdo do que você cria, por exemplo, nesse caso, que ele é um escritor e começou a fazer grandes best-sellers, ia ser adaptado e tudo mais. E é interessante, pois esse episódio faz um paralelo com o primeiro episódio da série, onde o sonho é capturado e o Roderick tenta ali, de qualquer maneira, arrancar alguma vantagem disso, tentava capturar a morte. Por puro egoísmo, para não morrer e, inclusive, trazer o seu filho de volta, um caos no mundo todo iria acontecer. E, na verdade, foi o que aconteceu quando o sonho foi preso. Um caos no mundo aconteceu, uma doença do sonho aconteceu e muitas pessoas sofreram. O Roderick, quando capturou o sonho, e aqui o Rick, ambos estão com pessoas presas, tentando realizar seus próprios sonhos, coisas que eles mesmos nunca seriam capazes de fazer sozinhos. Como eu falei, essa história ficou muito mais profunda aqui, com as camadas dos personagens, tanto o Rick, que é o escritor, e a desculpa para ele abusar da Calliope, assim como o seu antecessor abusava também, é de que ela não é um ser humano. E essa colocação, tanto no quadrinho como na série, ela não é gratuita. Acontece que esse argumento fajú é utilizado até hoje por pessoas que querem destruir nações diferentes, religiões diferentes, sexos diferentes, etnias diferentes, acabam desumanizando-as, fazendo de tudo para outros olhos veem essas pessoas cada vez menos como seres humanos, para assim poder abusar dessas pessoas, matá-las, escravizá-las, sem o peso na consciência, sem também que isso contradiz as suas crenças, as suas religiões. Isso sem contar a metáfora relacionada ao próprio abuso que as mulheres sofreram e vêm sofrendo ao longo de nossa história. Você já parou para pensar, por exemplo, quantas artistas perdemos? Quantas histórias incríveis da literatura não temos? Descobertas científicas? Como poderíamos estar muito mais evoluídos se ao longo de nossas histórias não calássemos as mulheres? E infelizmente isso acontece até hoje, e eu sempre me pergunto quantas histórias maravilhosas a gente não perdeu por causa de coisas como essa. Voltando a falar da série, uma coisa que eu gostei bastante desse episódio, é que mais uma vez ele ampliou e muito o universo de Sandman. Descobrimos aqui que a Calliope e o Morpheus já foram casados e que eles tiveram um filho junto, o Orpheus. Essa história toda, inclusive, vai ganhar várias camadas nas temporadas futuras e vai ser de extrema importância para o andamento da série. E foi legal rever o Morpheus aqui, entendendo mais ou menos ali a situação da Calliope. Afinal de contas, o cara ficou querendo competir sofrimento. Ai, ninguém sofreu como eu. Para de molecagem de Orpheus, ela sofreu tanto quanto você, não se deve comparar. Outra coisa que é discutida aqui é cuidado com o que você sonha. O Rick sonhava, e muito, em ser um grande escritor, ter grandes ideias, e foi isso que o Morpheus deu para ele, a ponto dele não conseguir conciliar essas ideias e colocá-las de uma maneira racional em um livro, por exemplo. Outra coisa que eu gostei bastante foi a escalação da Melissa St. Mendes para fazer a Calliope. Ela que é uma atriz lindíssima e tem origens gregas, então faz todo sentido ela atuar a Calliope aqui. E os fãs do Assassin's Creed que assistiram esse episódio e reconheceram o rosto dela, saiba que foi ela que deu a voz e o rosto da Cassandra em Assassin's Creed Odyssey. Calliope entrou para mim no top 5 dos melhores episódios dessa primeira temporada. Mas e você? O que achou dessas duas novas histórias? Qual delas você mais gostou? Você concorda comigo? Discorda de mim? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa like bacana. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Fala porque não gostou. O retorno que vocês dão aqui no canal é sempre muito útil. E com isso eu vou melhorar cada vez mais. Ah, e se você não é inscrito no canal, se inscreva também. Estou com uma beta de chegar até 10k no final do ano. Eu sei que é um sonho, mas me ajude nessa aí rumo aos 10k. Porque do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse, você vai gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.